Para mim, tanto me faz Acabou, fez centenos Não vale a pena mesmo que tu tentes Não posso mais esperar que mudes Seis tu quem não quer mudar Acabou, tu não atinges Estás no outro mundo, ou será que finges? Eu já salto, eu estou noutra Não vale a pena esperar Tanto tempo investido em ti Para agora acabar assim Para mim, tanto me faz Que digas coisas boas ou coisas más Ou mesmo que inventes Algo que eu nunca fui Para mim, tanto me faz Já não vou voltar atrás Não sofro mais Não, não tenho tempo Até gostei de ti, mas foste um contratempo Sinceramente, porquê que insistes? Não percebes que acabou Tanto tempo investido em ti Para agora acabar assim Para mim, tanto me faz Que digas coisas boas ou coisas más Ou mesmo que inventes Algo que eu nunca fui Para mim, tanto me faz Que digas coisas boas ou coisas más Ou mesmo que inventes Algo que eu nunca fui E eu olho para ti com um olhar gelado O que antes era doce, agora é passado Então pensa e repensa em tudo aquilo que fizeste Ou já esqueceste tudo que de ti não deste Diz que me erros, mas é tudo fechada Bem, podes vir bater à porta Que ela está fechada Pé entrecada, completamente gelada E eu fico Não sofro mais Não tenho tempo Para mim, tanto me faz Que digas coisas boas ou coisas más Ou mesmo que inventes Algo que eu nunca fui Para mim, tanto me faz Que digas coisas boas ou coisas más Ou mesmo que inventes Algo que eu nunca fui Não sei o que eu nunca fui Para mim, tanto me faz O que eu nunca fui